Qual é o segredo da congregação cristã no Brasil? Como uma igreja brasileira tem 4 milhões de membros sem cobrar dízimos? Em meio a milhares de igrejas evangélicas que sobrevivem no Brasil com recursos oriundos dos dízimos entregues por seus membros, chega a ser quase irracional imaginar que alguma denominação consiga manter as portas abertas sem a tal contribuição dos 10%. Respaldados pelo texto de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-des. Pregam com bastante convicção sobre as promessas contidas no Antigo Testamento para aqueles que se dispuserem a depositar no gasofilácio a décima parte do seu salário. Um dos argumentos usados pelos líderes religiosos, é que a igreja tem diversas despesas e precisam do dízimo para se manter. Contas de luz, água, aluguel, telefone e salários, precisam ser custeados e o dízimo é usado para cobrir estas despesas. Mas, e quando a igreja não prega o dízimo, como ela sobrevive? Manter as portas abertas sem esse recurso mensal quase obrigatório, parece utopia, mas na verdade, é algo perfeitamente possível. Na verdade, essa é uma das doutrinas pregadas pela CCB, Congregação Cristã no Brasil, criada em 1910, portanto, há mais de 100 anos, a CCB sobrevive de doações voluntárias. O dízimo é pregado por lá como uma heresia. Na verdade, eles se baseiam no seguinte texto do Novo Testamento, 2 Coríntios cada pessoa deve contribuir com o que decidir, propor, no coração, não de má vontade, tristeza, nem sob compulsão, imposição, obrigação, necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. Sem pedir ou incentivar a entrega dos 10% do salário dos membros, a CCB construiu um império. Em praticamente todos os municípios brasileiros tem uma congregação, e os prédios costumam ser próprios. São cerca de 4 milhões membros, que contribuem voluntariamente para o crescimento e manutenção da igreja. Um ótimo case que prova que é perfeitamente possível manter a igreja com as portas abertas, sem a necessidade do dízimo. O grande segredo da Congregação Cristã no Brasil. Como uma igreja que não cobra dízimo, não aceita verbas do governo e não faz comércio da fé consegue não apenas sobreviver, mas estar sempre construindo novos templos, atendendo famílias necessitadas e ainda possuindo a maior orquestra do mundo? Qual é o grande segredo da Congregação Cristã no Brasil? Na verdade, o grande segredo, é um só, mas vamos dar algumas dicas. Todo dinheiro é investido na própria igreja. Enquanto em outras igrejas são cobrados dízimos e estes vão majoritariamente para pagar salários de pastores. Na CCB todo dinheiro que entra através das coletas voluntárias é utilizado para suprir as necessidades da própria igreja, tais como construção, obra da piedade, obras de caridade e manutenção. Todos trabalham por amor. Na CCB ninguém recebe salário para pregar ou tocar, por exemplo. Tudo é feito de forma voluntária pensando-se no bem comum. Deste modo, professores ensinam música de graça. Trabalhadores constroem os templos gratuitamente e uma série de serviços são prestados pelos irmãos e irmãs de maneira voluntária. A CCB não paga salário ou qualquer outro valor para as pessoas que atendem culto ou que exercem cargos. Ninguém na CCB recebe valor algum. Todos trabalham em favor da obra de Deus de graça. Ninguém recebe salário para pregar, cantar ou louvar. Tudo é feito de forma voluntária. A CCB não tem pastor, são todos ovelhas. O único pastor é Jesus Cristo. Na CCB não se cria cantor gospel, nem pastor e nem se coloca política mundana no meio da igreja. Busca-se em tudo a direção do Espírito Santo. Quando o homem toma as decisões sozinho, tanto as coisas podem dar certo quanto podem dar errado. Mas quando as decisões são submetidas à direção do Espírito Santo, então Deus se responsabiliza e tudo vai bem. Enfim, estas são apenas algumas, dicas, pois na verdade o grande segredo do prosperar desta ramificação da obra de Deus no tempo atual é um só. Deus está com eles. Critiquem e julguem o quanto quiserem, mas a presença de Deus está no meio desse povo simples, porém sincero da CCB, o que faz toda a diferença. Não estou dizendo que Deus não opera em outros lugares, e sim que Ele tem se agradado e os abençoado. E isto basta. Você conhece a Congregação Cristã no Brasil? Vou informar a todos um pouco desta obra de Deus na Terra. A CCB não cobra dízimo. Todas as contribuições recebidas são através de coletas espontâneas. Durante o culto ninguém fica pedindo dinheiro com asas, saco de dinheiro, dinheiro, não tem essas campanhas, não fica pregando essas campanhas da prosperidade. A CCB não paga salário ou qualquer outro valor para as pessoas que atendem culto ou que exercem cargos administrativos. Ninguém na CCB recebe valor algum. Todos trabalham em favor da obra de Deus de graça. A CCB tem mais de 20 mil casas de oração espalhadas por esse Brasil afora. Todas elas foram construídas por pessoas voluntárias e com doações recebidas dos fiéis. A CCB tem quase 5 milhões de pessoas batizadas no Brasil e milhares de outras testemunhadas, que conhece a obra de Deus, mas ainda não se batizou. A grande maioria dessas pessoas são pobres e humildes, mas também tem pessoas ricas e estudadas, tais como juízes, advogados, empresários, médicos, engenheiros, arquitetos, etc. Todos convivem entre si, em situação de igualdade sem nenhum destaque. A CCB está em mais de 60 países neste mundo afora. A CCB tem a maior orquestra do mundo com aproximadamente 800 mil músicos. Tem também um inário exclusivo com 480 hinos sacros. A CCB foi elogiada pela Receita Federal por ter as suas finanças declaradas de forma organizada e transparente. A CCB não participa de partidos políticos, nem aceita propaganda ou pedidos de voto dentro de suas casas de oração. A CCB não apoia manifestações políticas ou movimentos religiosos. O povo da CCB não frequenta outras igrejas ou seitas religiosas, mas respeita todas elas. Não publica livros religiosos e segue apenas os ensinamentos bíblicos. Na CCB não tem pastor, são todos ovelhas, o único pastor é Jesus Cristo. A CCB segue os princípios religiosos conforme a doutrina de Jesus Cristo. O seu povo não adora imagens, e tem no Senhor Jesus Cristo seu único intercessor perante Deus. O povo da CCB crê nos dons de Deus, dom da pregação da palavra, dom de curar enfermos, de expulsar demônios, mas o maior dom de todos, que é o que eles mais pregam, é o dom da caridade e do amor. O povo da CCB não comemora Natal, porque acredita que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Quem já esteve em Israel sabe que em dezembro é mês de muito frio e de muita neve. Portanto, seria impossível se deslocar de um lugar para o outro como fez José para proteger o seu filho dos soldados romanos. O povo da CCB não faz oração pelos mortos, e sim pelas famílias que ficaram. Para que Deus possa confortá-las. Na CCB o único batismo válido é por imersão, conforme está escrito em Colossenses Capitão 2, vers 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A CCB preza pelo bom comportamento, organização, modéstia, honestidade, simplicidade, sinceridade. E o seu povo procura honrar em todas as suas atitudes os dons do Espírito Santo. O povo da CCB não é perfeito, porém busca a perfeição a todo momento, porque crê na vida eterna com Cristo Jesus. Agora você já sabe o segredo dessa obra linda aqui na Terra. Se inscreva no canal CCB Sem Reforma e de seu joinha, Deus abençoe a todos.